Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local A emancipação política é o retrato da conquista de um povo, de uma população independente Comemorar uma emancipação tanto faz rememorar o passado quanto faz valorizar o presente E em 174 anos de história, a cidade de Ipun celebrou mais uma festa de aniversário A abertura aconteceu com festa do esporte E assim como aquele convidado até então fora dos planos, mas que aparece e agrada Assim foram os jogos escolares, mais uma vez sediados na terra de Irassema Ao fim do dia, as partidas de futsal marcaram as finais da Copa Ipunense, masculino e feminino Era a chance de assistir os atletas ipuenses erguendo a bola pesada A turma maratonista participou da corrida de pedestres, no pique, sem deixar o fôlego escapar Mais esporte No domingo, a segunda edição da Copa da Integração apresentou o Cruzeiro do Olho da Aguinha Como bicampeão, de um campeonato que abrangeu os times de todas as regiões do município É separar para fundir E não tinham só corredores na festa de aniversário Os andantes Faz lembrar a obra Vim Andantes nos Caminhos do Ipú, do professor Mello Mas esses aos quais há referência são aqueles que representam o futuro da cidade O desfile cívico foi protagonizado pela educação ipuense Estudantes e professores regendo o ato que reaviva a memória Andantes pelas ruas do Ipú Enquanto uns correm, outros caminham e muitos pedalam O Pedala Ipú reuniu cerca de 200 ciclistas A ideia pioneira também foi unânime Saúde em primeiro lugar Saúde em todo lugar Inclusive na praça Sugestivo O programa Saúde na Praça Visando a Saúde foram inauguradas duas unidades básicas O bairro dos Canudos e a localidade de Marroais foram contemplados com as obras Outra que seria inaugurada durante as festas Mas teve sua data remarcada foi na localidade do Engenho dos Belém O prefeito Sérgio Rufino comenta o tamanho da importância representada por essas unidades Esses equipamentos de saúde vão melhorar a qualidade do atendimento das pessoas São equipamentos que visam não somente ao público, mas também aos profissionais de saúde Equipados com a condição de atender a toda a população Todos os pequenos procedimentos serão feitos nessas unidades Fazendo com que a gente desafogue o hospital Para que a gente possa dar uma atenção melhor às pessoas dessas comunidades São três equipamentos Um aqui no Marroais, outro no Engenho do Belém E o outro nos Canudos Além desses três equipamentos Nós reformamos e ampliamos mais cinco novos equipamentos Outros três reformados E agora também, a partir desse ano, iremos construir mais cinco novos Então isso, em síntese, isso faz com que todos os equipamentos de saúde básica do município de Ipú Ao final deste ano, sejam totalmente novos ou reformados e ampliados Isso visa dar uma condição de atendimento à população, aos agentes de saúde, aos enfermeiros, aos médicos Para que a gente possa atender as pessoas nos seus lugares Para que eles minimizem as distâncias Todas as consultas, as especialidades médicas também serão marcadas nessas unidades de saúde E isso nós vamos ficar com o hospital municipal somente para atendimentos de urgência e emergência E um caso mais sério Então, tenho certeza que isso vai ser de grande valia para a população Essa nova requalificação de todo o sistema básico de saúde do município Obra física causa impacto E não apenas ao local, marcado pela transformação O programa Minha Casa Minha Vida fez beneficiários E o senhor Raimundo fala da transformação sentida em casa A casa era uma casinha de taipo Não era boa não, mas dava para se esconder dentro Só que não era boa Casinha de taipo A chuva, entrava água para dentro Era baixa, entrava água A gente cuidava que não tinha água por dentro Era boa não A gente agradece a Deus primeiro E o pessoal que ajuda Que ajuda muita gente Ele fica bom Ele melhora muito Obra física causa impacto E pessoas também são impactadas As lágrimas de Dona Raimunda Evidenciaram a alegria pelo programa Emoção que não coube dentro de casa E escorreu pelos olhos Você agradece quem essa obra? A Deus primeiramente O que é feito E a todos que fizeram minha casa Em tempos de estiagem A garantia de água impacta As localidades de Lagoa Velha, Bonito, Timorante e Jatobá Foram agraciadas com o sistema de abastecimento da água Abastecer com água é abastecer vida A gente tem conseguido dar passos firmes Reestabelecer a credibilidade do município Entregando várias obras em vários segmentos Realização de eventos Eventos como esse Que tem uma força muito grande Porque prestigia toda a juventude do município do Ipú Faz com que a gente Além de comemorar os 174 anos Incentiva a economia do município E obras definitivamente não faltaram A segunda mostra cultural Apresentou ao público As obras artesanais Intelectuais Uma devoção à arte E em terra de músicos conhecidos A rainha de todas as artes Não ficaria de fora Desde o forró Tradicional em nossa região Ritmo que já originou o filme Que tem inúmeros adeptos Até o ritmo que embalou gerações E tem sua marca entoada Por solos de guitarra O rock O PROERD Que é um programa de prevenção às drogas Formou 350 alunos O curso de conscientização Tem sua importância nítida Nesse processo de civilização O Miss Ipú Chegou com a expectativa Do bolo da festa de aniversário Bolo confeitado Provocando a curiosidade Dos convidados Afinal Que sabor teria? Só provando desse bolo Para saber E não foi pequeno O número de pessoas Que matou essa curiosidade Pela passarela Dez candidatas ao prêmio Desfilavam E empolgavam A espera pelo ponto alto Da festa de aniversário Parecia ter valido a pena Assim como uma bela festa Ir Voltar Sorrir Parar Sorrir novamente Aguardar O resultado chegou E com ele o anúncio final Fernanda Guimarães Foi escolhida A nova Miss Ipú Antônia Fernanda Pereira Barro Eu dedico a todos Meus amigos Meus familiares Que me ajudaram A todas as pessoas Que estiveram ao meu lado Desde muita gente Muita gente Marilá Que me ajudou muito Meus familiares Meus amigos Que botaram muita força Para me participar Todas estavam maravilhosas Foi muito difícil Eu acho que Para os jurados escolherem Mas todas estavam maravilhosas E eu não sei Eu acho que É um desfile Apagar as velas Não foi tão simples Afinal Apagar todas as 174 velas Exigiria no mínimo Dois dias Mas cinco bandas E uma multidão Para pagá-las As bandas Pé-de-ouro e Xe-pop Começaram os trabalhos No domingo E até mesmo Aqueles que reclamam Da segunda Não se queixaram De dançar ao som De lagosta bronzeada Solteirões do forró E forró real Fica a expectativa Para o próximo aniversário Da terra de Irassema Nós temos muito o que comemorar Mas temos muito mais ainda O que fazer Apesar de que a gente já deu Bons passos E que tem evoluído Nós sabemos a cada dia Que a nossa missão É trabalhar mais e mais Por essa cidade Que tem um potencial Muito grande E que a gente acredite Que com certeza Nos 175 anos do Ibu Vamos ter muito mais ainda Para comemorar Que a gente abra É o que tem um possível E o E a gente A gente E E Obrigado.